Bom pessoal, queria fazer esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês a grande eficácia que tem é esse produto que foi manipulado aí. O produto é uma manipulação muito simples aonde a gente faz a mistura de um componente com outro. Uma tinta convencional acrílica fosca que você vai usar na sua fachada, pro lado de fora, misturado ao fundo preparador de parede. Está chovendo aqui hoje e eu queria mostrar pra vocês isso aqui ó. O escorrimento da parede aonde a água não penetra na parede. Toda essa parede aqui ó, tá toda escorrida ó, a água não entra, não penetra. E aí agora eu vou lá naquela, naquele teste que eu fiz e mostrei pra vocês. Pessoal, pra você que vai assistir esse vídeo é o seguinte, eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link na descrição, são dois vídeos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra que você entre e clique se tiver alguma dúvida de como fazer a manipulação desse produto aqui, beleza? É, vai tá bem explicado aí nos dois vídeos. Vai ter um vídeo um, um vídeo dois e no caso esse aqui seria o vídeo três, porque hoje tá chovendo e eu queria mostrar ó, pra vocês ó, isso aqui ó, beleza? Pessoal, então eu tô aqui na frente aonde eu fiz aquela prova viva e mais uma vez eu quero comprovar pra vocês, tá chovendo, já começou a aumentar a chuva ó, ali nós temos a parede lateral toda infiltrada da vizinhança e aqui não ó, vocês podem ver ó, o muro ó, de fora a fora, fora a fora. Aquela mancha ali já é uma mancha existente que ficou, porque ali era um reboco e aqui era tinta, entendeu? Então deu aquela mancha ali, não é mancha que infiltrou. Então ó, tá todo escorrido, aqui como vocês podem observar, o chão tá todo molhado e a chuva está caindo. Então vamos aqui agora ó, como vocês podem observar, toda a parede aqui ó, tá molhada. Vou passar a mão aqui ó, 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 molhado. E aqui tá mais fraco e aqui continua a mesma coisa. Eu achei que por molhar a parede e descer, iria enfraquecer, mas não ó, não entra, não penetra. Então queria mostrar pra vocês aí na prática, vou ter que sair da chuva, porque tá começando a molhar. E é isso aí pessoal, um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.